Fala galera, beleza? Galera do céu, hoje o bicho pegou aqui, viu? Chegou uma tonelada de dinheiro via Correios. Imagina aí você abrir uma caixa e tá cheio de dinheiro dentro. Imagina o que a polícia não iria pensar se abrisse uma caixa dessa e ia olhar assim e falar assim Ô, o que é isso? Transporte de dinheiro por Correios? Tem coisa errada aí. Até eu explicar que isso é coisa pra nós, colecionadores. Ah, eu já ia estar atrás das grades, meu advogado ia ter que soltar, hein? Mas brincadeiras à parte, pessoal. Brincadeiras à parte, Deus me livre, eu só tô brincando e que isso daí não acontece não. Olha só o que chegou aqui pra gente hoje. Tá vendo isso aqui? São cédulas, flor de estampa, todas as 21 cédulas da Venezuela. Todas as 21, tanto as cédulas antigas, as 13 antigas, como as 8 mais novas dos soberanos. É uma mais linda do que a outra, pessoal. Cédulas coloridas, cédulas de todo jeito, tudo flor de estampa, gente. E hoje chegou aqui pra mim uma centena de cada uma delas. Cada uma dessas chegou a uma centena. 500 bolivares, 50 bolivares, 100 bolivares. Uma mais linda do que a outra, pessoal. 10 e 5 bolivares, a parte de trás delas, todas com animais na parte de trás. 2 mil bolivares já das novas aí, né? E mais 2 bolivares. Todas, 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 todas. Todas as cédulas estão aqui, todas. Inclusive essa daqui do soberano também de 100 mil bolivares, que é a de maior valor facial deles lá, né? 100 mil bolivares. Bolivares, bolivares, enfim. E aí, galera? Vou soltar um videozinho agora pra vocês verem como foi engraçado aí. Engraçado não, mas foi trabalhoso. Foi trabalhoso esse trabalho aí de separar os 100 conjuntos. Se liga só, vou soltar pra vocês dar uma olhada. Se liga. Música 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 Viu aí, galera? Deu trabalho e não deu. Foi tudo, 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 tudo. Todas as centenas foram transformadas nesse conjunto aí, todas as centenas. E aí, galera, é o seguinte, não querendo promover a venda, mas quem quiser adquirir o seu conjunto com todas as cédulas da Venezuela Flor de Estampa, já tá disponível lá no nosso site, que é, vou colocar o endereço aqui embaixo, é www.lojagaldinocolecionismo.com.br Tá no precinho top, preço mais barato do Brasil, 21 cédulas por apenas 99 reais, todas as cédulas da Venezuela Flor de Estampa, beleza? Todas tiradas da centena e colocadas num envelopinho pra poder despachar aí pra vocês no Brasil todo. Lembrando que está lá no nosso site a venda enquanto durar o estoque, tá? Eu vejo todo mundo aí vendendo por 100, 120, 130, pode pesquisar aí que vocês vão ver. O nosso é 99,90, só até quando durar os estoques. Vou deixar aqui embaixo o site, vou deixar também aqui na descrição do nosso vídeo o endereço do site, tá? E aí vocês vão poder adquirir o de vocês. Está saindo a menos de 5 reais a cédula, tá? Cédula Flor de Estampa, todas elas, tá? Todas elas. Adquira lá, corre lá pra adquirir o de vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho mostrando aí a gente trabalhando ali, como é o trabalho, como é que a gente faz pra colocar no envelope e tudo mais. Foi em alta velocidade, mas deu pra ter uma noção. Valeu? Então um abraço. Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Tchau! Tchau!